Irmãos e irmãs, esse final de semana, nós celebramos a festa de todos os santos e santas de Deus. Na verdade, essa festa é celebrada no calendário da Igreja Católica, no dia 1º de novembro. É um momento em que a Igreja olha para o alto e vislumbra de junto de Deus todos aqueles que pertencem a Deus. No Brasil, quando o dia 1º não cai no domingo, e pelo fato de não ser feriado e ser uma festa muito importante que exige a participação de todos os fiéis católicos, a Igreja sempre transmite esta festa para o domingo próximo. Então, nesse caso, esse ano, nesse domingo, dia 6 de novembro, nós comemoramos a festa de todos os santos e santas de Deus, transferido do dia 1º para o dia de hoje. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina, juntamente com a Sagrada Escritura, que somente Deus é santo, nada mais. E Ele é perfeitamente santo, é três vezes santo. Os três, na Bíblia, é o número da perfeição. Cada missa dominical, a Assembleia exalta depois de ouvir a palavra de Deus e antes de receber o pão sagrado. Santo, santo, santo é o Senhor Deus do Universo. Então, somente Deus é santo, meus irmãos e minhas irmãs. Mas a Bíblia também nos ensina, como é o caso da primeira leitura deste domingo, tirada do livro do Apocalipse, capítulo 7, que tudo aquilo que Deus toca se torna santo como Ele. E todos aqueles que foram batizados, eles foram tocados por Deus, foram marcados por Deus. Então, é essa visão bonita do vidente João, que, embora cego, enxerga essa grande multidão de muitas pessoas vestidas de branco. E eles lavaram e alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Todos estão de pé, diante do trono do Senhor, louvando e agradecendo a Deus pela sua grandeza, pela sua misericórdia. Então, todos nós que fomos batizados, pertencemos ao Cristo, pertencemos a Deus. Jesus falou que tudo aquilo que o Pai lhe deu, que tudo aquilo que é dele, pertence ao Pai. Então, uma vez batizados, nós pertencemos ao Cristo. E se pertencemos ao Cristo, pertencemos ao Pai que está no céu. Se pertencemos ao Pai, nós somos chamados a viver na sua santidade. E como que nós podemos viver na santidade de Deus? Então, é o Evangelho de hoje que nos ensina esta verdade, através das bem-aventuranças. Quer ser santo? Simples. Não se ache merecedor da salvação. Deus, Ele é grande. Ele é onipotente. Ele é onipresente. Ele é onisciente. Ele está acima de todos nós. Ele cuida de nós. E nós, por nossa vez, somos pequeninos. Necessitamos constantemente da graça de Deus. Então, não estamos prontos para a salvação. É o que a primeira bem-aventurança pediu para nós hoje. Para a gente ser sempre pequeno diante de Deus. A segunda bem-aventurança, ela nos convida a sermos sensíveis à dor do nosso próximo. Chorar pela dor do outro. Nunca não endurecer o nosso coração diante do sofrimento do irmão. Quer ser santo? Continua Jesus no Evangelho de hoje, citando para nós a terceira bem-aventurança. É a bem-aventurança da mansidão. É uma virtude que nós já trabalhamos, ela dias atrás, na nossa reflexão. Num mundo que tanto ódio, de tanta disputa, de tanta briga, de tanto rancor. O Filho de Deus, aquele que foi tocado por Deus, é chamado até o diferencial da mansidão. Ou seja, da não-violência. Promover a paz. Colocar ponto final em qualquer discussão. Não ficar jogando lenha na fogueira. O santo, aquele que foi tocado por Deus, ele não atiça brigas. Ele não atiça momentos que tirem a paz das pessoas. Ele promove a paz. Ele diz não à violência. Quer ser santo? A quarta bem-aventurança pede. Que é para a gente ter fome e sede de injustiça. Ou seja, nos indignarmos diante das injustiças. Estar atento e não ser conivente com as injustiças. Quer ser santo? A quinta bem-aventurança, ela nos pede outro tema. Outra virtude que nós já trabalhamos aqui. O socorro dos pobres em suas necessidades. Ou seja, sermos humildes. Cuidarmos uns dos outros. Lembrar de que matéria que nós fomos feitos. Quer ser santo? Aí vem a sexta bem-aventurança. Falando para nós que é para a gente ter um coração reto e sincero. Ser sempre verdadeiro no nosso agir. Nunca agir com duas caras. Nunca agir de dois modos. Nunca agir pelas aparências. Mas sempre sermos nós mesmos. Verdadeiros. Sinceros. Fieis. Quer ser santo? Seja um promotor da paz. A sétima bem-aventurança pede isso. Num mundo de tanta guerra. Num mundo de tanta divisão. Construa a paz. Quer ser santo? E se você for perseguido por tudo isso que você viveu até agora. Sinta-se feliz. Viva no Cristo. Construa a paz. E se alguém te perseguir por conta disso. Alegre-se. Está no caminho certo para o céu. É essa proposta então. Que as leituras trazem para nós. Neste domingo. É um domingo onde nós celebramos todos os santos e santos de Deus. E a segunda leitura, que é tirada da primeira carta de João, capítulo 3, versículos de 1 a 3. Ela lembra então que, embora a gente já seja santo, já foi tocado por Deus no batismo aqui na terra, por causa do nosso limite temporal, do nosso limite corporal, não é possível a gente experimentar nem a metade da graça que nos aguarda, né? Pela nossa fidelidade, pelo nosso sim, fiel e sincero a Deus. São João, né? Vai nos dizer, veja que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus. E nós os somos, né? Se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. Então, desde já, já somos filhos, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Então, se já é bom viver a fé aqui na terra, que alegria diante de Deus, junto com aquela multidão que de pé diante do trono de Deus, louva. Meu irmão e minha irmã, vamos buscar viver sempre no caminho da santidade. Que nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre do seu lado para te defender, dentro de ti para te conservar, diante de ti para te conduzir, atrás de ti para te guardar e acima de ti para te abençoar, pela imposição de minhas mãos sacerdotais, os merecimentos da Virgem Maria, Mãe de Deus, e de Santa Rita de Cássia, beça sobre todos a benção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E o Salmo 23, Ele vai nos ensinar. É assim a geração dos que procuram o Senhor. Seja membro desta geração, meu irmão, seja membro desta geração, minha irmã. Boa semana a todos. Firmes no caminho da santidade. Amém. 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 Amém.